Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Justiça Estadual de Tapes, em conjunto com a leiloeira oficial Joyce Ribeiro, realizará nos dias 12 e 19 de março, a partir das 10 horas da manhã, um leilão presencial e eletrônico no auditório do edifício The Wiener, na rua Lauro Azambuja, no centro de Guaíba. No evento, serão leiloados imóveis urbanos e rurais de Tapes e Serro Grande do Sul, além de veículos e outros bens. Para mais informações, acesse o site www.leilõesjudiciais.com.br barra rs ou pelo fone 0800 707 9272.